E aí galera beleza bora lá então mais uma parte de shield a galera tá perguntando por perder cadê o guardião rato calma aí velho vai ter o guardião rato é porque eu resolvi fazer essa aranha aqui porque é comentaram falar aqui que é muito difícil mas fazer ela então resolvi bater esse bagulho que vai já deixou o prato limpo aqui vai ver se o negócio é difícil mesmo não é mas eu não vou partir para o rote sem fazer o guardião rato lá o royal rato deixa eu dar uma olhada nessa área aqui que eu tô me fudendo aqui meu socorrer aqui só estourar uma britinha aqui para garantir né porque entrar já sem sangue é foda então bora lá então vamos fazer o último boss dessa área E aí E aí Já deu pra ver que o negócio aqui vai ser briga de aranha mesmo Deixa eu eliminar essa aranha aqui Eu não entendo do possível Eu vou eliminar a aranha aqui A tática que eu vou estar usando pra matar A freja vai ser uma bem simples O mais simples possível Até mesmo porque realmente Ficar metendo as caras aqui não dá Eu vou tentar prender a IA do jogo A IA é a inteligência artificial Deixa eu sair daqui, pera aí A inteligência artificial do jogo Vou tentar travar ela De um jeito que eu vou estar fazendo Ela solta essa magia em mim E vou estar punindo ela por trás Opa! Vamos lá, vamos lá Deixa eu sair de perto aqui Achei que ela ia soltar a magia, mas não foi Vou esperar um pouquinho aqui Vou lá Agora ela vai soltar a magia e já vou correr pra punir ela Solta a magia e desgrama aí Pra mim tranquilo Vou estar dando a volta por trás dela aqui Vou estar tentando acertar ela duas vezes Vamos ver se dá tempo Beleza, deu mais Ai! Sai daí, PD! Vou tentar travar a IA do jogo nisso aqui, gente Mais ou menos a mesma manha que eu usei com o Ancient Dragon Porra, PD, mas por que você está fazendo desse jeito? É, pai, mas o intuito é mostrar pra galera Que tem dificuldade Um jeito fácil de matar o boss, beleza? Opa, Skype, pera aí que já já eu respondo Quase que eu tomei uma cuspida da aranha ali Então eu quero mostrar pra vocês uma manha Fácil de estar matando esse boss aqui Esse boss não vai ser mais um boss pra vocês Esse aqui é o foco da MAP Gameplay Pera aí que a bitch pula, ela tá braba Não tá aceitando apanhar não, né? Dô aí, né? Ó, o bichinho balangou igual aqueles Aqueles brinquedos de parquinho ali agora Ela, vou esperar ela cuspir a magia Tem que tomar cuidado com as aranhinhas, tá, gente? Eu tava punindo ela novamente Costuma de arrancar a cabeça dela aqui Mas eu acho que não vai arrancar não Com o escudo não vai dar pra arrancar não Eita, porra Deixa eu sair daqui porque eu não tô afim de morrer não Vai estragar meu conteúdo, mano Então fica aí a dica de como matar A amada Freja de Ducky É um jeito bem simples de estar matando ela aí Galera falou Se questionou como é que eu ia fazer pra matar ela É desse jeito aqui que eu vou matar, galera Tá vendo? E todo mundo pode usar também Já foi mais um boss a death Que é Ted Na sacanagem É mais difícil matar essas aranhinhas aqui Do que a aranha grande Fica aí Ninguém mais vai ter dificuldade nesse boss, gente É só fazer isso aí que o PD fez Que fica de boa Agora eliminar essas aranhinhas aqui É mais difícil E eu vou estar também fazendo Cabeça do Vengal aqui Aliás, né O corpo dele, né Porque a cabeça mesmo não vai estar ali, não Eita Levei três de uma vez Aí sim Gostei Gostei Vamos lá, Thalita Eita Não é possível que eu vou correr pra essas aranhinhas Vai estragar meu conteúdo, mano Porra Olha, velho Vou ter que deixar eu ganhar, velho Aí, ó Toma aí, ó Na bunda da aranha Ficou mais alguma? Eu tinha mais um aqui Cadê ela? Ela tá correndo lá pra fora Apagou o pau, né Engrossou o caldo A aranha deu linha Vamos pegar aqui Esse bagulho aqui Deixa eu tomar um flashzinho aqui Porque tem um A gente vai fazer o Vengal aqui Vamos matar ele antes de acender a fogueira A grande alma da Abarcada, velho Abarcada É fora Tem um cara aqui também Que eu vou matar ele Fica descosta aqui, velho Opa, não Segura o escudo com as duas mãos, PD Deixa eu ver se eu consigo pular aqui E dar uma porrada nele Eita, porra Errei O cara escutou o barulho Então vai assim, né Aí, ó Olha, velho O cara me deu um dano ainda Viado Ele vai me dar um anel Vamos perfumado de outrora Beleza, beleza Vamos lá, então Vengal agora É, velho Vamos, velho Mas ao menos dois Eu acho que ele Vamos ver aqui Deixa eu ver qual que é a dele Que eu nem lembro qual que é desse bicho Ele bateu uma, duas Três A terceira rodada A terceira vez que ele bate Ele bate igual o Zangief Rodando os braços Opa, não dá pra dar duas nele, não Deixa eu ver Olha lá, o Zangief Toma aí, vem o Zangief Toma aí, vem o Zangief Toma aí, vem o Zangief Eita, mais difícil do que a freja Amado a freja Aquela aranha Você fala que é uma Pensa, ele é prega E também o Vengarle Beleza, galera Tá bonita Tá bonita Tá bonita Tá lindinha Olha Que gatinha Mas a gente É isso aí Então Vou voltar pra Najula Aqui Eu vou fazer Antes de ir pro Routem Eu vou tá fazendo O O Guardião Rato Guardião lá Royal Tá Que fica lá em Farros No meio das Pedras de Farros E é isso aí Então Muito obrigado, galera Valeu mesmo Vou tá estourando Essas pessoas Que quando vou Tô usando aqui E tá agradecendo vocês E pedindo aquela força Como sempre Com os seus likes E as inscrições De vocês Caso vocês não sejam Inscritos do canal É a divulgação Do vídeo Nas redes sociais Que vocês têm Acesso Aí Beleza Então Muito obrigado Mesmo aí Como sempre Valeu E até o próximo Boss aí Que é o Royal Guardião Rato Royal Royal Então Falou, galera Tudo de bom Sempre Até mais E aí B tende que sejam Às Tller De novo E vai